E aí em seguida, eu vou puxar essa música que tá dando o que falar nos carnavais Principalmente no Carnaval de Salvador A música do gigante que tá mais fervendo, literalmente É a cara do carnaval Joga pra cima Por favor, mantenha as mãos em cima, só que agora é diferente É pra frente e pra trás Vai pra frente e pra trás Isso, Salvador Estamos ao vivo Bora, meu charanel Joga a mãozinha pra frente e pra trás Joga a mãozinha pra frente e pra trás Para não, para não Quero ver vocês E aí, bebê E aí, bebê E tu vai me levar pra onde depois desse rolê E aí, bebê E aí, bebê Tu vai me levar pra onde Sabe o meu bolsinho vermelho Vou tu rebaixar Topado de som É pra sair do chão Atenção, motorista Solta, solta, solta É a gente fazendo amor e o banco fazendo rei Que rei, que rei, que rei, que rei, que rei, que rei É a gente fazendo amor e o banco fazendo rei Que rei, 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 que E aí, bebê? E aí, bebê? Bora, bora levar ela! Bora, banho de furia! Sabe o meu bolsinho vermelho Tudo rebaixado, topado de sol É modelo, é pra subir Sobe, 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 sobe É a gente fazendo amor E o banco fazendo rei, 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 rei É a gente fazendo amor E o banco fazendo rei, 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 rei É a gente fazendo amor E o banco fazendo rei, 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 rei E é mais uma do GG Grazãozinho! Só pra tirar essa dúvida de frente a toda a imprensa Na moral, por favor, Salvador THV me deu um salve Convocou todas as anadas Que hoje vai ter baile Lá perto de casa A som do Léo Santana Que estremece a quebrada Convida as mulheres As mais belas da quebrada THV que lançou Só pras meninas Sacana Léo Santana Bota a mão pra cima Salvador Aqui, aqui, ó É tchuki, tchuki Tchuki, tchuki Quais mal É tchuki, tchuki Tchuki, tchuki Quais mal É tchuki, tchuki Tchuki, tchuki Quais mal É tchuki, tchuki Tchuki, tchuki THV me deu um salve Convocou todas as anadas Que hoje vai ter baile Lá perto de casa A som do Léo Santana Que estremece a quebrada Convida as novinhas As mais velhas da quebrada THV que lançou Só pras meninas Sacana É o Santana que lançou Só pras meninas É tchuki, tchuki Tchuki, tchuki Quais mal É tchuki, tchuki Tchuki, tchuki Quais mal É tchuki, tchuki Tchuki, tchuki Quais mal A melhor das melhores O balanço do pagode É pro lado e pro outro Mas o seu clube Deu papo e contou Todas as anadas Que hoje vai ter baile Lá perto de casa Assunto THV Estremece a quebrada Convida as santinhas As mais velhas da quebrada Léo Santana Que lançou Só pras meninas Cacana THV que lançou Mal pra cima e faz É tchuki, tchuki Tchuki, tchuki Tchuki, tchuki Tchuki, tchuki Quebra É tchuki, tchuki Bora, galera É tchuki, tchuki Tchuki, tchuki Tchuki, tchuki Tchuki, tchuki Quais mal É tchuki, tchuki Quais mal É tchuki, tchuki Tchuki, tchuki Tchuki, tchuki Tchuk-tchuk, tchuk-tchuk com as malambras A viola que leva o povão, impossível ficar parado Quando eu meto meu sonhão, é quebradeira pra todo lado A viola que leva o povão, impossível ficar parado Quando eu meto meu sonhão, é quebradeira pra todo lado Vou fazer uma viola só pra ver você, você descer Quero ver, você descer, quero ver, você descer Quero ver, você descer, eu quero ver Você descer, todo suingão, todo suingão, todo suingão Enquosta, encosta, 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 encosta Tá quente, tá quente, tá quente Tá quente, tá quente, tá quente Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente A melhor dança é o nariz Oi, a viola que leva o povão Impossível ficar parado Quando eu mento, meu sonhão É quebradeira pra todo lado A viola que leva o povão Impossível ficar parado Quando eu mento, meu sonhão Quebra tudo, quebra tudo Vou fazer uma viola só pra ver você Quero ver, quero ver Eu quero ver Você desce agora Você desce, Lourinha Eu quero ver Encoste em mim, encosta em mim Encosta em mim Encoste, nega, vai Tá quente, tá quente, tá quente Tá quente, tá quente, tá quente Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Você descer, quero ver Quero ver Eu tô soinhando Eu tô soinhando Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Siga melhor, siga melhor, vai! Seu vingadega A sacanagem do gigante Xiu, gente! Só quem é pagodeiro se faz folia Polícia Militar da Bahia Galera aí de trás do trio Tô vendo vocês aí, hein? Joga a mãozinha pra frente Prepara pro Toma aqui, toma Sobe, Davi, sobe, Davi Sobe, 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 vai, 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 vai Toma, 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 Tom Eu disse, toma, 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 toma. Todo mundo vai fazer. Todo mundo vai fazer o movimento, que assim é um tal de. Pra cima, galera! É um talte Muito boa tarde Olha o pagode, olha o pagode Eu tô de bombeira em casa, no meu WhatsApp A mulherada chama, pega a balada, eu já tô no crema O paredão chegado, o grave tá batendo Espaço sindical, bora! Sempre na luta, vai, vai! E é um talte Toma, toma Vai, né, bora! Toma, tom, 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 tom Faz a viola, faz a viola, faz a viola, faz a viola Pegar no ombro do parceiro na sua frente Novamente, muito boa tarde, gente Obrigado Deus abençoe o carabó de vocês Vê, tia! Bora, negão! Boa, coisa linda é essa Pega, pega, pega no ombro, pega no ombro Para não, muito boa tarde, senhoras e senhores Isso, legal! Balança, balança, balança Sobe som, sobe som, vai, vai! Eu tô de bobeira em casa no meu whatsapp A mulherada chama pra ir pra valada e eu já tô no clima O baridão sacado, o nave tá batendo A mulherada sobe, a mulherada desce E é um tal de tom, tom Cadê o grito dos solteiros? É um tal de tom, toma, toma, toma Boa tarde, meu amor Beijo, negão, bora, pai É um tal de tom, tom Coisa linda, velho E é um tal de tom, tom, toma, toma, toma E é um tal de tom, tom Obrigado Vamos embora, se parar Do escurinho você se solta No claro da convergonha Apaga-los e toma 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 Ela merece, ela merece, ela merece Pera-se, camisa 10 A novinha do baile se toma Pera-se, camisa 10 A novinha do baile se toma L.A. se atacando Comandando o ponta-bomba A mulher que tá solteira Dá um bris e pega essa vergonha Toma, toma Apaga-los e toma Apaga-los e toma Apaga-los e toma Atenção Salvador Fest Vamos dar uma sarrada no ar agora Prepara pra dar uma sarrada no ar Coletiva Ok? Prepara pra sarrada no ar Prepara pra sarrada no ar Vou contar até o 3 Geral vai dar sarrada no ar Homens e mulheres, e agora? Do escurinho você se solta No claro da convergonha Apaga-los 1, 2, 3, 4 Que sorrisse Apaga-los e toma Bora, PT Cidade baixa Ela merece Quem merece Camisa 10 A novinha do baile sentando na ala A novinha do baile sentando na ala L.A. se atacando Comandando ponta-bomba Quem tá solteiro dá um grito E perde essa vergonha Toma, toma E a sarrada no ar Apaga-los e toma Chama no sonho Apaga-los e toma Apaga-los e toma A melhor das velhas Agora vai ser incrível Camarote do Nambu A pista Front stage Você que tá aqui no Salvador Flash E tá com seu celular na mão Acende o flash dele E levanta Isso Escura então total Por gentileza, pai Pode desligar esse canhão, por favor Acende, acende Isso, isso, Salvador Acende tudo Acende tudo Acende tudo Cadê? Acende tudo Acende tudo Acende Geral O ensaio do balão O ensaio do baile da Santinha Como é que é? Bem baixo Bem cima Bem baixo Bem cima É uma coisa linda, gente Bem baixo Bem cima Bem baixo Bem cima Segura embaixo agora, vai Segura embaixo Segura embaixo Segura embaixo Segura embaixo Segura embaixo Abaixa o celular Isso Não desliga o flash, ok? Abaixa o... Isso, Salvador Ao meu comando Vocês vão levantar o celular bem devagar Abaixa, 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 abaixa Isso Prepara pra levantar bem devagar, ok? Salvador Flash Vai Tô em escurinho Você se solta No claro Tá com vergonha Apaga Que goza Vai Apaga a luz 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 Mais uma vez Mais uma vez Vai Acende tudo Acende tudo Acende tudo Cadê você que tava pedindo foto até agora? Acende o seu celular agora Cadê o seu iPhone? Cadê o seu Galaxy? É Acende tudo Acende tudo Acende tudo Acende tudo Acende Geral aqui em Salvador Pro lado Pro outro Pro outro Pro outro Pro outro Balança de vez Vai Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Do escurinho Você se solta No claro Tá com vergonha Apaga a luz Brasil Apaga a luz 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 No escurinho Você se solta No claro Tá com vergonha Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz E a sarrada no ar Tem o controle Tem a magia Quando aperta o play Você mexe na vinha Quando aperta o play O seu vovô faz Vibra 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 Aí quando aperta o replay Quando aperta o replay O seu vovô Vem me outra vez 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 Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho controle Eu tenho a magia, quando aperto o play Você mexe novinha Eu tenho o controle, eu tenho a magia Você mexe novinha Quando aperto o play o seu bumbum faz vibrar Vibrar, 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 vibrar Joga o bumbum pra galera! Vibra, vibra, que sacanagem Quando aperto o play o seu bumbum treme outra vez Treme outra vez, treme outra vez, treme outra vez Treme outra vez, treme outra vez Vibra, 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 vibra Vibra, 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 Vibra E eu sou, e eu sou o seu personal Vou te deixar grande, vou te deixar amigo Os homens vão ficar alterados em você Sou seu personal, vou te deixar grande Vou te deixar amigo Prepara, vou preparar, vou preparar Vou preparar e pra agachar Prepara, vou preparar Todas as mulheres que estão frequentando a academia Agachando, vai, agachando, vai, agachando, vai Porque o gigante tá mandando Vai agachando, vai, agachando, vai, agachando Porque o gigante tá mandando Vai agachando, vai, agachando Porque o gigante tá mandando Vai agachando, vai, agachando Vem com nós, vem com nós, vem com nós, com nós, com nós Yeah, yeah Canal Fome Intuíduo O seu canal de entretenimento Vidro fumeiro Rolando vários back Som no último valor Escutando LS Do jeito que elas gostam Eu tô marredo demais O gigante é sagaz É o que te satisfaz Carlos André é maravilhoso Bonito, cheiroso Quem tá casado Bota a mão pra cima os casados Que Deus abençoe a união da gente, ok? Quem tá namorando Bota a mão pra cima também quem tá namorando Os casados e os que estão namorando Mão pra cima Agora Quem tá solteiro na bagaceira Pula, pula, pula Olha as ganadinhas Não contas de um, não pode Várias danadinhas No contatinho do pai Várias danadinhas No contatinho do pai Várias danadinhas No contatinho do pai Eu faço amor gostoso Isso que te satisfaz Várias danadinhas No contatinho do pai Várias danadinhas No contatinho do pai Várias danadinhas Só gente bacana Só no último voo Bora pai Escutando o Léo Santana Do jeito que eu faço Boa noite Boa tarde, gente Dois lá Joga pra cima Sobe, sobe, sobe Sobe alegria Várias danadinhas No contatinho do pai Polícia militar Bahia Máximo respeito Várias danadinhas No contatinho do pai Várias danadinhas No contatinho do pai Eu faço a língua No seu corpo Pai A furia Chama Várias danadinhas No contatinho do pai Várias danadinhas No contatinho do pai Muito boa tarde, gente Muito boa tarde Lindo de ver Lindo de ver Vem com nós Vidro fumê Rolando vários Cacks Só no último volume Leve casa e talha Do jeito que elas gostam Eu tô marreto demais O gigante a sagaz É o que te satisfaz Aquelas frases Clichê Mas que funciona muito Quem é torcedor do Bahia Bota a mão pra cima Segura a mão em cima E não deixa descer as mãos Torcida do Bahia Mão pra cima Torcida do meu Vitória Também mão pra cima Agora pula 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 Sobe 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 Existem várias danadinhas No contatinho do pai Várias danadinhas No contatinho do pai Várias danadinhas No contatinho do pai Várias danadinhas No portatinho do pai Amaral de folia Espaço Folia Deus abençoe vocês Bora Várias danadinhas No contatinho do pai Suiga melhor Suiga melhor Suiga melhor Bora Vai no balancinho Vai no balancinho Vai no Uou 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 Bora né pipoca Que lembra desse aqui, que lembra Vamos embora melhor das melhores Do escurinho você se solta Do claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Nasci Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma TLS camisa 10 A novinha do baile sentando da ala TLS camisa 10 Muito obrigado TLS tá tocando Comandando ponta a ponta Quem curtiu nessa cara sai do chão Bora Apaga a luz e toma 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 Quem tá feliz faz o L Faz o L Faz o L Vou contar até o 3 E a gente vai dar uma sarrada no ar Prepara minha pipoca Em nome do prefiro, Bruno Reis Adição Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Do escurinho você se solta Do claro tá com vergonha Apaga a luz 1, 2, 3, só É isso Apaga a luz e toma O N Apaga a luz e toma 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 LLS camisa 10 A nomeia do pai do CK LLS camisa 10 LLS tá tocando Comandando ponta a ponta Quem tá solteiro Joga a mão e se me vem Toma Toma Apaga a luz Toma Boa boa gente Coisa linda Apaga a luz e toma 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 Toma LLS camisa 10 A nomeia do baile sentando da alma LLS camisa 10 A nomeia do baile sentando da alma LLS tá tocando Comandando ponta a ponta Joga a mão em cima Quebra tudo Vamos embora Toma Bora amigão Brasil Toma Toma E aí Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma Canal Fábio do Índio No seu canal de entretenimento Atenção, atenção Vou cortar o teu 3 de novo Geral vai dar uma sarrada Atenção, atenção Minha pipoca Atenção Prepara 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 No escuro Você se solta Do claro Capão Vé Gala sarrada no ar Um, dois, três Lindo, dois, três Lindo, dois, três Apaga a luz e toma Boa tarde, senhores Toma, toma Apaga a luz e toma Ela balança, ela merece Ela merece Toma, toma LLS, camisa 10 A novinha do baile sentando da aula LLS, camisa 10 A novinha do baile sentando da aula LLS tá tocando Toma, dando ponta a ponta Galera do Ceará Joga em cima Galera do Nana Toma, toma Coisa linda Beijo do Tirel Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Para não, para não Para não, para não Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Super Saiyajin Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Agora a paixão do S E doidade do Léo Pegado de Deus Santana No escurinho Você se solta No claro Tá com vergonha Apaga a luz Apaga a luz e toma Muito bom tal, gente Galera de Fortaleza, Ceará Eu da Bahia Bora, amigo Galera lá do Belém do Pará Tá indo Pé de um ano Carnaval de Salvador Deus abençoe vocês Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido Mas não é nada Que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido Mas não é nada Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Morinim 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 Safado Marreto Cheiroso Ela quer sentar pro Morinim Que faz gostoso Morinim Safado Marreto Cheiroso Ela quer sentar pro Morinim Que faz gostoso Vai Vai Sinta Vai Ela quer sentar pro Morinim Que faz gostoso Sinta Vai Sinta Vai Ela quer sentar pro Morinim Que faz gostoso E ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido Mas não é nada Que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido Mas não é nada Que senta só pra bandido E senta só pra bandido E senta só pra bandido Morinim 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 Barreto Safado Cheiroso Ela quer sentar pro Morinim Que faz gostoso Morinim Safado Vai Cheiroso Ela quer sentar pro Morinim Que faz gostoso Sinta Vai Sinta Vai Vai Sinta Vai Gostoso Ela quer sentar pro Morinim Que faz gostoso Sinta Vai Sinta Vai Senta bem gostoso Ela quer se dar pro morir que faz gostoso Senta bem gostoso Ela quer se dar pro morir que faz gostoso Senta bem gostoso Ela quer se dar pro morir que faz gostoso Andador, andador Swing it on, swing it on Alem, Alem Veja, por gentileza, na moral, eu só vou subir Sobe, 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 sobe Vou pra morena que senta, com a viola que quer Valorinha, devagar e sem pressa Vou pra morena que senta, com a viola que quer Pra valerinha que senta, devagar e sem pressa Vou pra morena que senta, bora Quebrando, sambando, quebrando Vou pra morena que senta, com a viola que quer Valerinha que senta, devagar e sem pressa Vem envolvido que nada, a tropa é inteligente E mexe firme nas mulheres, que se envolvem com a gente Sou gigante desse mundão, e a certeza é concreta Foi papai que me ensinou Na balada eu tiro onda, moleque lembrou na mesa Pra as mulheres Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer Se for pra morrer no dia, que seja de mulher Vou pra morena que senta, com a viola que quer Valorinha, beijo do tio Léo pra vocês, coisas lindas Vou pra morena que senta, com a viola que quer Valorinha que senta, devagar e sem pressa Vou pra morena que senta, com a viola que quer Valorinha que senta, devagar e sem pressa Vem envolvido que nada, a tropa é inteligente Investe firme nas mulheres, que se envolvem com a gente Sou gigante desse mundão, e a certeza é concreta Foi papai que me ensinou Fica com todas elas Na balada eu tiro onda, de aquitênios na mesa Pra as mulheres, deixando em um palco cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer Se for pra morrer no dia, sai do chão, Salvador Vou pra morena que senta, com a viola que quer Valorinha que senta, com a viola que quer Beijo no Gegê Beijo na boana Bora, Brunão Alô, Bicho Esse pipoco de gigante É o nome do meu prefeito, Bruno Reis E toda a família soltou Boca Magalhães tá ali Gegê tá aqui Terceiro, Gabriel Alô, Dani, tamo junto Meu parceiro, Paulinho, também tá aí Toda a família Magalhães Eu tenho maior prece e respeito por vocês Obrigado pelo carinho, tamo junto Canal Fabito Índio O seu canal de entretenimento Ok Quem acredita que este ano de 2024 Será o melhor ano da tua vida Bota a mão pra cima Isso Agora balança pro lado e pro outro Se possível fecha o joinha e diz Esse ano eu vou ficar rico pra caralho Profetize Em nome de Jesus Amém? Ok Tá todo mundo abençoado Vai ficar todo mundo rico Em nome de Jesus Descansa os braços agora Deus já abençoe Agora a gente Vai sair do chão que nem louco Atenção, Davi Atenção, meu parceiro Que que bispo Prepara, meu nego Prepara Sobe, sobe, sobe Um, dois Um, dois, três Vai Vou pra morena que senta com a viola que quer Valorinha Vem pra morena que senta com a viola que quer Lindo, lindo, lindo Vem pra morena que senta com a viola que quer Para não, para não Vem pra morena que senta com a viola que senta com a viola que quer Envolvido que nada A tropa é inteligente Investe firme nas mulheres que se envolvem com a gente Sou gigante desse mundão E a certeza é completa Vem pra morena que senta com a viola que quer Vem pra morena que senta com a viola que quer Vem pra morena que senta com a viola que quer Vem pra morena que senta com a viola que quer Vem pra morena que senta com a viola que quer Batendo, tem rabeta, balançando, tem maloca De quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas receita a mina O refrão escatamento, que o não é não Resenhar na favela é sempre suave A torcida do Vitória já na mão então Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando E a torcida do Bahia Tira o pé do chão, Sama Novo Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B É mais uma de quem? É mais uma do GG Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Ai, ai, ai Que puta Boa tarde, família Swing não Abre Tô só de casa, só de boa, postura, de calma Ó, me servando tudo Obrigado A beca balançando, tem maloca De quebrada, então pega a visão Agradece Por mais que ela demore, ela alisa o beijo Ela dá pra dar pra tic, 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 não é não Resenharam a favela, recebem suave Tem bebida, bora, família Bora, família Porque o grave tá batendo E a cabela Jornal pra cima, vambora, vambora Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B É mais uma de quem? É mais uma do GG Vai no chão, B 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 Diga lá, quero ouvir De quem é? É mais uma do GG Subindo e quer lá Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B É, a, a, a Que putaria Tô só de gás, só de boa Posturado então Ó, vem sabando tudo com o meu tampão na mão O grave tá batendo, a terra velha Coisa linda Por mais que ela demore, mais receita a mina Vou retranscortamente, que o não é não Resenharam a favela Vai moleque Joga em cima, joga em cima Porque o grave tá batendo E a cabeça balançando O couro tá comendo Mete dança, mete dança Vai, 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 vai Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B É mais uma de quem? Quero ouvir É mais uma do GG Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Não para não E vira a bunda, e vira a bunda Vai, vai, vai Vai no chão, B Vai no chão, B Vai, vai, vai Vai no chão, B É mais uma do GG Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Quem gostou bota a mão pra cima e batam palmas que a gente vive disso A pipoca do gigante tomando forma Vanessa, um beijo, coisa linda Canal Fobb do Índio Muito boa tarde, senhoras e senhores Obrigado pelo carinho, que Deus abençoe vocês Bora, amigo Cadê as mulheres maravilhosas desse lugar? Muito boa tarde, Ed Bora, brincada As mulheres que se valorizam, bota a mão pra cima, por gentileza Essa é pra vocês, mulheres Observatório da discriminação racial, LGBT e violência contra a mulher Muito boa tarde, senhoras e senhores Aí, ó Maravilhosa é ela Cheirosa aqui é ela Estilosa aqui é ela É ela, é ela Inteligente Saudade de vocês, anjas do parango Anjas do gigante agora Tio, pegue o chão, bora, vai Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela É ela, é ela Quem vai no chão 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 é ela Atenção mulher É o teu momento Atenção mulherada Aquece que já já o couro come de verdade Aquece que já já o couro come de verdade, tá Prepara o teu corpo Maravilhosa é ela Maravilhosa é ela Maravilhosa é ela Cheirosa aqui é ela Estilosa Quem é que é É ela, é ela Inteligente é ela Era daqui Jornal pra cima Sobe, 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 bora Quem vai no chão é ela 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 É ela Quem vai, coisa linda Todos os familiares aí, muita boa tarde Chama que sobe que ela vem Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela É ela Que mulher é essa que me deixa alucinado Quando ela passa para a terra o som dos carros Não existe coisa igual com essa qualidade Ela sabe que é top e seduz com o seu charme Sabe que é cheirosa, ela é demais Deixar o gigante louco e quando eu passo eu vou atrás Maravilhosa, ela é cheirosa, ela é estilosa, coisa linda É ela, é ela Bora pai, pede não seu casal, sobe, 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 sobe Bora alegria, 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 bora Quem vai no chão é ela Galera do Crais, Itapajip, grupo de todos os Crais, muito boa tarde Obrigado Bota a mão na cabeça, vai por aqui A da que vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Vai no chão, vai no chão, vai no chão, no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão É ela, é ela Eu vou Muito boa tarde, Salvador Sabe aonde você tá, é no baile da Galhão Aaaaaah Deixa eu dançar Solta Calma Solta Sabe a nieve da Galhão Deixe-se dançar Deixa eu dançar Solta Deixa eu dançar Deixa eu dançar Explora Solta Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Quebra! Faz o L, 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 faz o L Prepara, prepara, prepara Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Pode chegar, pode chegar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que eu não posso falar Sabe aonde você tá? Naquele lugar Aonde tu senta, aonde tu quinta, aonde tu quer Aonde tu senta, aonde tu quinta, aonde tu quer Sabe aonde você tá? Naquele lugar Sai do chão aí! Me solta, pô! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Me solta! Me solta! Deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar Me solta Prepara, prepara, prepara É mais uma do GG, cara Todo mundo vai fazer 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 O movimento é assim É o tal de tom, tom, tom E é o tal de tom, tom, tom Faz a viola, faz a viola Quem tá curtindo faz o L aí Pega no ombro do amigo Prepara pro toma que toma Pega no ombro do amigo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 Vem da letra, vai, vai, vai Tô de bom bem de casa, tô olhando grave A mulherada chega, vai na balada Eu já tô no clima O paredão jogado, grave tá batendo A mulherada sobe, a mulherada desce Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim É um tal de tom, tom, toma Toma, toma É um tal de tom, tom, tom Toma, tom, toma, toma Vem da letra, vem da letra, vem da letra Eu tô de bom bem de casa, no meu WhatsApp A mulherada chega pra ir pra balada Eu já tô no clima O paredão jogado, grave tá batendo A mulherada sobe, a mulherada desce Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim É um tal de tom, tom, toma Toma, toma, vai Bota o bracinho na frente, vai, vai É um tal de tom, tom, toma Toma, tom, toma, toma Toma, 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 toma É um tal de tom, tom, toma Toma, toma Toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma É um tal de tom Vamos fazer um negócio aqui, ó Passa um filme na cabeça Não pude evitar Tirou o meu ar Fiquei sem chão Calma, calma, ainda não Ainda não Ainda não é pra sair do chão Prepara Eu sei que vocês estão felizes da vida Mas é no três Prepara Minha pipoca e meu bloco vem com a gigante Agacha Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Agacha Agacha Segura no chão Segura no chão Segura no chão Todo mundo lá embaixo Eu vou botar até o três E a gente vai sair do chão que nem loucos Atenção, atenção O bloco vem com a gigante Um Dois Um, dois Vem, sua Que é isso, pra Caju? Pra Caju Que é isso, pra Caju Que é isso, pra Caju Wong Que é um Abraão Olha que navigating Queidador talentinho Quebra de ladinho Que flexiona, poca O som desse pontinho Que tá Que pretendimento Que segregated E flexiona, poupa, arroçando esse pontinho Que carna o talentinho, quebra de ladinho Flexiona, poupa, arroçando esse pontinho E a novinha da ganhola, tá na onda embrasada Com o gigante da satana, que pó quebra a vida quebrada O balão já tá aceso e eu já estou bem preso Joga a mão em cima, sai do chão, pula aí, pula aí, pula aí Quebra de ladinho, quebra de ladinho Flexiona, poupa, arroçando esse pontinho Que carna o talentinho, quebra de ladinho Governo do estado de Sergipe Alô, Fábio, Meditieri Eu não estou com o governador Flexiona, poupa, arroçando esse pontinho Faz o L, faz o L, sai do chão, venga feliz Que carna o talentinho, quebra de ladinho Flexiona, poupa, arroçando esse pontinho Que carna o talentinho, quebra de ladinho Flexiona, poupa, arroçando esse pontinho Que carna o talentinho, quebra de ladinho Flexiona, poupa, arroçando esse pontinho Que carna o talentinho, faz o L, faz o L, faz o L Prefeitura Municipal da Taju, Alain Divaldo Logueira A novinha da ganhola, tá na onda embrasada Com o gigante Léo Santana, que pó quebra a vida quebrada Flexiona, poupa, arroçando esse pontinho Que carna o talentinho, quebra de ladinho Flexiona a popa ao sonho desse pontinho O sonho do panetinho, queda de ladinho Flexiona a popa ao sonho desse pontinho O balanço do pagode de Salvador, Bahia, mais uma vez É pro lato, pro gotro, pro lato, pro gotro, pro lato, pro gotro Pro lato, quem não balançar pro lado e pro outro já sabe, né? Já sabe o que vai acontecer, né? Quem não balançar pro lado e pro outro nunca mais vai fazer amor na vida Pro lato, pro outro, pro lato, pro outro, pro lato, pro gotro Eu disse um, dois, um, dois, três, vai Balança, 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 balança Vai pro lado e pro outro Oh, mexe comigo, é meu chamele, vem na linha Pro aconchego, ó, se eu digo, eu sou seu negócio Oh, na cabeça, abre a chão, vai pra mim Bote pressão, siga a batida do coração Oh, mexe comigo, é meu chamele, vem na linha Pro aconchego, bora miraliz Tô bom e vagaliz, tamo junto Eu sigo a batida do coração Eu nasci pra te amar e carinho vou te dar Meu amor é você Eu nasci pra te amar e carinho vou te dar Meu amor é você Não importa o que acontecer E quando você vai se aborrer Quando você vai se aborrer Quando você vai se aborrer Quem é pagodeiro, joga pro lado e pro outro Ó, vem, vem, vai Salve, vamos quê? Salve, come no ar ou vai Patate pra mim Não mexe comigo, é meu chamele, vem na linha Pro aconchego, ó, se eu digo, eu sou seu negócio Vão na cabeça, até o chão, vai, minha linda Tu mexe comigo, anda chamando, queima a linda Pro aconchego, nós comigo, sou seu amigo Vão na cabeça, até o chão Beijo, nego Eu nasci pra te amar, e carinho vou te dar Meu amor a você Eu nasci pra te amar, torcida do Fluminense Parabéns campeões, tamo junto pai, quebra Vim para o Sebastia Bonet, vim para o Sebastia Bonet Vim para o Sebastia Bonet, vim para o Sebastia Bonet Vim para o Sebastia Bonet, vim para o Sebastia Bonet Joga pro lado e pro outro, sai do chão, vai Vim para, vacante 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 Me mexe comigo, anda chamando, queima a linda Faz o que eu digo, sou seu amigo Vim para, vacante Vão na cabeça, até o chão, vai, minha linda Vim para, vacante E aí coisa linda Eu nasci pra te amar Meu amor é você Eu nasci casa da picanha, casa da picanha Meu amor é você Abra uns braços aí E quando cê passa por mim E quando cê passa por mim A minha torcida do Flamengo Tira o pé do chão Oi, 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 oi Oi, 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 oi Ô menina Do comando Do comando Tá gostoso? Vem com a gente Esse é o blanco Vem com o gigante Tudo para, tudo para Oi, 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 oi Oi, oi, oi E aí E aí E aí E aí Oi, 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 oi E aí Oi, 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 oi E aí 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 Legenda Adriana Zanotto